Tá aberto desde o começo da live, não deu um relógio ainda nele. E esse meu que eu uso aqui não precisa relogar não, é de boa. Gostei desse modulzinho aqui, dá pra jogar de boa. Só que essas 240 é melhor, não tem jeito. Dá uma mudada, mas compensa, abre as paradas. Os cara postou lá as fotos da palestra que eu fui lá, o bagulho lotado, será muita gente. Mas você vai falar sobre o quê? Sobre tua vida, carreira e essas coisas? É, carreira, tipo game, empreendedorismo, umas paradas assim, tá ligado? Aí eu botei logo o Matt Isada no palco, filho. Era uma hora falando sozinho, Serol. Caralho. Falei o quê? Botei o Matt no palco. Não falou meu nome lá não, viado? Falei, caralho, você é louco? Você acha que eu ia deixar de falar? Sempre que eu vou em algum lugar, eu falo teu nome também, sabia? É mesmo, viado? Sempre, sempre, sempre. O B.S. ou o Clock? Viado, vamos, o Clock vai ter mais gente, né? Bora, bora. Bora. Vamos ganhar essa aqui. Bora, vamos jogar pra ganhar então, jogar Serol, bora. Serol também não precisa não, vai só ganhar, meu. Dá uma ideia do Toguro pra ele fazer live. Tu acha que tu vai querer assistir o Toguro fazendo live, cara? Viado. Ô, vou te falar, esse cara falou de marola, mas você acredita que eu já conversei com a Caju sobre isso, viado? Sobre o quê? Tipo assim, imagina o Toguro de RP, tá ligado? Não, é. Dá pra pros caras desenvolverem uns bagulhos, tipo, pra ele, tá ligado? Ele dá pretendo pros outros, uns bagulhos assim, ser tipo uma droga na cidade. O Toguro tem que ser droga. É, pegou a visão? O Toguro não tem tempo não, viado, pra poder ficar jogando. Não, isso é verdade. Mano, você tá tirando, viado. Toque o caralho. Aí. Ah, pra ter separação, viado. Pra gente ter gameplay. Não, vou morrer assim, viado. Vai não, porra. Só no bruseirar. Movimento do... Ah, para um aqui, o meu já vai tomar no cunho. E a minha? Se eu ver, eu vou matar. Se eu achar, eu vou escapelar você. Deu sorte. O Toguro no RPS é da hora. Viado. Depende do que vocês esperam, tá ligado? Falou que o pessoal espera muita coisa dos outros, mano. O Zé Fé em paz, só olhando ali e curtindo o bagulho. Vai querer que o cara seja engraçado, cara não sei o que. Às vezes o cara quer ficar de boa só, resenhando projetinho. Vai, pai. Projetinho aí, ó, porra. Subir a grota. Pô, o que que você acha de botar a mansão marobo aqui, um projetinho? Vai. O que foi, filha da mãe? Você que tá querendo, tá mole. Palhaço. Vê o seu outro amigo que correu. O que eu esqueci, é? Vou pegar pra ganhar essa aqui, né, no bro? Abraá. Morreu. Abraá. Voltei. Vou pegar pra ganhar essa aqui, né, meu mano? Aham, tô jogando pra ganhar aqui. Vambora. Cadê tu, otário? Ah, mentira que eu caí em cima de uma mina, velho. Meu Deus do céu. O que que eu quero aqui, mano? Não quero nada. Não quero nada, velho. O Black foi no seu casamento? Foi, porra. Quem? O Black. Aham. Foi mesmo. Primeira vez que eu tinha visto o Black lá no casamento, sério. Sim. Tá fera. No Idzão, tu foi no caminhão do Idzão, não? Não. Ah, ele tava lá também, pô. Tu chegou aí lá, né? Cheguei. Black 4x4. Mas ele vai mascarar, tá ligado com ele? Ele vai no casamento dos outros, ele não mostra a cara, não. Bum. No TN. Caralho, ele tem uma alma, velho. Pelo amor de Deus, joguinho. Tem que ter gente pra poder manter a qualidade aqui do... Do... Do internet aí, só um. Olha, o cara tá uma bala, velho. Caralho. Cristo. Ah, mano. Mano, olha aqui. Olha isso. Qual foi? O cara tacou cinco granadas verdes, velho. Cinco. Eu acabei de botar uma mina aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Minha e quase deu certo. Paulinho e Luqueta no projetinho. É mesmo, Paulinho e Luqueta no projetinho lá, né? Aham. Eu acho que o Luqueta vai ganhar, velho. Não tem como não, velho. Os moleques... Os moleques... Querendo ou não, onde os moleques chegam, os moleques acrescentam, velho. Que nem se tu for olhar, tipo, o bagulho do Felipe Franco. Já tem um rapaziada que acompanha, tá ligado? Sim. Mas aí ele pegou e postou um bagulho, tipo, uma foto com os dois do lado. Já era, velho. A foto explodiu. E é maneiro, porque eles estão fazendo vários projetos juntos. Como eles jogam juntos no complexo, eles fazem as pradas maneiras juntos e fora também. Pra levantar a imagem não só dentro do jogo, mas fora também, pô. É isso. Comprar logo o bagulho que eu acho que o Nubro morra. Viado, vou morrer, velho. Não vou nem gastar a moeda, velho. Gastar não, gastar não, pra porra. Porra, Nubro do bar. Vê aqui se tem alguém. Eu fico com o Robotequinha aqui trocando um tirinho meio feio, mano. Deixa eu ver. Ninguém. Olha só, gasta aí, gasta aí. Ah, pô, viado. Vou gastar agora, então. É, eu não morri, né, irmão? Se eu morri... É, eu tô sem capa até agora, velho. Ai, eu tô achando só pra tocão de moeda. Só pra toque. Aqui vai ter meu capim, ó. Tá boa. Ainda aonde, doente? Isso é porque você tacou cinco bombas no inimigo, mano. Miserável. Mas você tá indo salvar os amigos dele, bota fé. E por que o cara tá vindo pra fora do gás essa hora? Deixa a barba crescer, você vai ficar no shape barbudo. Parece que eu tenho cem anos, velho. Deu sorte que ele não veio pra casa. Isso aí já... Já rodar muito. Eu vim na casa. O que, mano, isso era essa? O cara passou de carro aqui, vindo pro gás. Acho que ele tava vindo comprar um amigo. É, exatamente na loja, viado. Pra já buscar. Ah, ele tá ali, ó. Salvando ali na frente. Você já salvar, eu vou matar depois. O cara tá aí em cima da guarita, viado. Qual o botecão lá? Caradão, viado. E aí, vagabundo? Fica botando a cara aí pra tu ver. Vem, eu, malandro. Salvou. Não tinha nada, bichinho. Só salvou os amiguinhos mesmo. Vai ser meu canal hoje de Free Fire. Tenho cinco anos de idade. Caralho, sabe até escrever. Com cinco anos de idade, sabe escrever já, Chachi? No teclado? Com cinco anos de idade, já sabe escrever no teclado? Tá, porra. Acho que já sabe já, hein, viado. Com cinco anos, já sabe escrever no teclado, no Bru? Não, pô. Tem como nos cinco anos tá... Porra. Não, não escreve nem fudendo, mano. Grave, não. Cinco anos, no Bru? Liado. Se não escrever, pelo menos aperta o bagulho pra falar ali e fala, filho. Mas ele mandou um textão muito grande, tá ligado? Não, se engano tá me enganando. Hoje em dia é esse, porra. Tô falando de hoje em dia, pô. Tô falando de antigamente. Nem do futuro. Poxa, tem gente aqui, hein. Já vi. Pusou uma coçada ali, pô. Olha lá. O que você quer, doente? Eu vou deixar você morrer aí. Você desistir. E aí, mano? Ninguém te busca, não? Viado, chega a ser rápido, dá seis. Tá, descarregou o meu teclado, mano. Desligado o foguetão, né? Descarregou o meu, que eu tava atirando. O bagulho parou de atirar e correr do nada. Viado, eu sou muito ruim com isso. Que porra é essa? Tá te julgando com quem, Serão? Com aquele lança-missão do demônio. Hum, já deu o que eu fiz isso aí. É uma bomba. Esse personagem aí, qualquer arma que tu deitar o cara, a gente não era vida ou só SMG? Não lembro, acho que é SMG. Então, você tá rushando e rushando, tá ligado? Hum, hum. Eu tô me rushando, velho. Filha da puta, mané. Era amigo Didi. Isso que é provavelmente aí, focou em mim. Filha, focado no cara junto comigo. Avações, no braço. Nem moeda não tem, já era. Ih, caralho. Esses caras de carro, é muito chato de mischa, né, mano? Quem foi que o dois que ensinou o pessoal a jogar de mischa, cara? Ah, ele tava lá comigo agora, Nombu, esse cara. Ele que fez eu morrer. Exatamente esse vagabundinho aí. Salvar lá. Porra, ele fez eu morrer feião, velho. Fiquei focando nele, maluco apareceu e bum. Toma aí. Dei muito na controle total, em cima desse cara aí. Hum. Parece que ele tava até na padrão, filho. Caralho, em cima desse cara aí. Ai. Caralho, olha os caras roxando já de maluco, velho. Ah. Como que vai dar bom? Tome. Já tá travando o meu mulador. Ixi, puta aí, fodeu, será? Ixi. Boa. Eu vou cair aí pra matar esse cara, velho. Só que ele me fez raiva, Nombu. Por que atira em você assim? Esse palhaço. E aí, tem um aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô heavy pressa. Eu vou me transformar nessa caixa aqui, ó. Pronto. Tem nada. Preciso de coça. Cara, aqui, não. Botando gelo aqui. Filha da puta. Me deu um capo ainda, vagabundo, ó. Trancou ele? Eita, se trancou aqui dentro aí. E tá bem que joga a grada aí que ele vai pro inferno ou quebra o gelo. Pão, 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 pão. Pão. E aí, que tá salvando, viado? Eu sei, você pode atirar pra finalizar. Tô esperando pra ele morrer pra lootear, viado. Não quer dizer não, filha da puta. Que isso? Caralho, olha o meu mulador como é que tá, viado. É só ganhar, cara. Não tem um gelo, vou morrer de novo. Arma ruim da porra. Não, porra. Você é o quê? Aí, tem um cara que eu dei capa aqui, velho. Deu capa de 46, velho. Fusão. Vou morrer pra esse cara aqui, filho. Com aê, doutor. Dois caras aqui, hein, Seras. Caralho, tem um cara na onde? Caralho, eu já levantei caindo. É, Seras, o buio ficou na tua mão, então, patrão. Relaxa, porra. Se você é envenenado desse jeito, aí eu confio. Tá até sem veneno, porra. Deve eu perder pra boteco? Eu não sei. Mas aí você tá me esculachando, viado. Eu não perdi pra boteco. Mas eu dei uma morridinha também, entendeu? Mas aqui é a situação de ganhar, eu perdi, né? A situação de... Cara, eu tô vendo na tua tela aqui, você deu um peitão bonito na casa dele, né, viado? Mas o primeiro eu tinha tomado muito capa, eu gastei o recurso. Olha lá, ó. Viado, eu já o time inteiro. É quase que eu tô ganhando. Porra é essa, viado? Ela tava caída do nada. Vê se tem mira na MP5. Tem uma 2x aqui, medíocre. Perdemos, não, Bruno. Olha as botecas aí, ó. Essas porra não caem também, né, viado? Valeu pra você fazer o carro com o meu cara. Do nada apareceu capinando, viado. Chegou, deu só uma, viado.